Eu sou o Diego Morales, eu trabalho na Propos, uma empresa aqui de Porto Alegre, que trabalha com serviços de infraestrutura em TI, VoIP, NoSQL, Big Data, usamos um monte de software livre e uma das coisas que a gente usa também são softwares de gerência de configuração. Bom, eu comecei utilizando o Puppet e essa palestra meio que nasceu de eu querer me incomodar com algumas coisinhas do Puppet, ou enfim, querer alguma coisa um pouco mais flexível, um pouco mais ágil para o meu cenário e procurar alternativas. E daí eu olhei duas alternativas que na época que eu comecei a utilizar ainda estavam muito desconhecidas e eu não tinha ficado sabendo delas, que é o Ansible e o Salt. Quem aqui usa Puppet, ou já usou, Ansible, Salt, tem um, dois, Salt realmente é bem menos utilizado. Vamos lá, para começar, o porquê. Então tem esse novo negócio, essa revolução no nosso mundo de SysAdmin, que é a infraestrutura como código. quando você está responsável por um parque, por um cluster de dezenas de máquinas, ou centenas de máquinas, ou milhares de máquinas, é óbvio, você vai ter que usar alguma coisa para automatizar a configuração dessas máquinas. Mas, quando você tem clusters pequenos, ou você está na TI de uma corporação onde você tem um monte de servidores responsáveis por um monte de serviços diferentes, também é útil. Também tem que olhar para isso, cada vez mais. Eu não vou falar muito aqui sobre infraestrutura como código em geral, porque eu quero cair logo no Puppet, Ansible, Salt, mas eu vou passar dois pontos que eu acho legais para motivar. O primeiro deles é que é para todo mundo, não é só para quem está gerenciando um serviço na nuvem com milhares de nós. Então, por exemplo, uma das coisas que, a primeira coisa que a gente atacou lá na Propos com isso e que fez uma diferença extraordinária para a gente foi o Base System nosso. O que é o Base System? O Base System é aquela coisa que você faz em todas as máquinas. Quando você instala um Linux, ou um Windows, ou quer que seja, quando você instala um sistema, você tem uma série de passos ali que você tem que fazer meio igual para todo mundo. Tipo, repositório de pacotes, configurar lá o mirror que você quer utilizar, qual o resolver DNS, o cliente NTP, se você vai integrar com a autenticação com o LDAP, o SNMP, o backup, o envio de log, etc. Tudo isso é tudo meio igual, mas cada máquina pode ter um parâmetro diferente. E você tem que fazer em todas, ou quase todas. Para isso, é ótimo gerência de configuração. A gente tem agora lá, antes a gente tinha um documento que descrevia o nosso Base System. E era uma merda. Demorava para fazer, volta e meia tinha uma coisa errada, ou desatualizada, isso aqui a gente não faz mais assim, esqueceram de atualizar aqui, aquela coisa. Alguém pode dizer assim, ah, mas eu tenho uma imagem lá que já, eu subo ela e já está tudo pronto. Ou eu tenho um script que faz tudo. Ou o meu Precid, o meu Kickstart faz tudo para mim. Bom, eu acho que gerência de configuração, Puppet, Encel, Assault, a gente vai ver mais tarde, é muito mais flexível para esse caso. Faz um, a tua imagem, o teu Precid, etc. Faz um básico, te prepara para entrar com o software de gerência de configuração, que vai fazer o resto. É mais fácil de manter, é mais fácil de alterar. E sobre a questão da documentação, também é documentação executável. Isso é uma das coisas que eu acho mais legais em tu ter a tua infraestrutura como código. Tu não precisa mais documentar ela. Ela já está documentada e é uma documentação que tu roda e ela faz o que tu precisa. Tudo bem que não é uma documentação bonitinha que tu vai mostrar para o teu chefe. Mas ela é melhor ainda. Ela é uma documentação técnica que está ali exatamente o que acontece de fato na tua infraestrutura. Se chegar alguém novo na tua empresa e não, mas o cara não sabe usar aquilo, bom, ele pode aprender, aprender a ler aquele código e daí ele vai saber exatamente como se faz aquela tarefa. Vai poder entender, vai poder evoluir, vai poder melhorar aquilo ali sem partir do zero. Tu sempre vai fazer da mesma maneira. Tu vai ter versionamento, tu pode revisar, tu pode pedir para os teus colegas revisarem, ó, pensei numa solução nova aqui para a gente sobre isso, dá uma olhada aí o que que tu acha, sem ter que ficar mostrando para o cara no shell, nem nada assim. Tu pode fazer testes até automatizados em cima disso. E, se tu tem aí um processo de gerência de mudanças, eu acho que até dá para fazer um processo de gerência de mudanças que seja realmente útil e faça sentido. Quando tua mudança é um diff num código que tu pode analisar, revisar e aprovar ou não. Então, não é só para quando tu tem um zilhão de servidores ou tu precisa fazer muito rápido. Ela tem outras vantagens, como essas. E, vamos indo direto ao ponto, sobre gerência de configuração, os principais players desse mercado estão aí. A gente vai falar aqui dos três de cima, os dois caras de baixo, tem o Chef, que é muito popular, muito utilizado, mas, enfim, não dava para caber todo mundo nos meus estudos, nem nessa palestra, e o CF Engine é meio que o pai de todos. Ele foi o que veio primeiro e definiu o padrão a ser seguido, muitas vezes. E, se eu tiver que resumir, se eu tivesse só que acabar agora e resumir em uma palavra cada um desses caras, desses três caras que a gente vai falar, é isso daí. Puppet é maturidade, ênsemo é simplicidade, salt é flexibilidade. E a gente vai falando mais disso ao longo. E, vamos lá, Puppet. Então, o Puppet foi criado em 2005, por um sysadmin, esse tal de Luke Keynes, ou Canis. A empresa se chamava Puppet Labs e, recentemente, se renomeou para Puppet. Alguns dos clientes reportados deles, aí, no site deles. E, nós temos aqui a arquitetura do Puppet. Deixa eu até, eu esqueci de pegar o meu apontador aqui. Espera aí. Então, este cara aqui, o Puppet, ele tem um Puppet Master e agentes rodando nas máquinas. Ele funciona em modo pool. Os agentes conectam no Master e puxam suas configurações. Eles vão lá e perguntam para o Master. Master, como é que eu sou? O que é que eu preciso fazer? Qual é a minha descrição? O que é que eu tenho que aplicar aqui? Esse Puppet Master, ele guarda uma série de informações num PuppetDB. Um banco de dados dele lá, que é acessado. Carrega informações muito úteis. Os dashboards que existem para Puppet, geralmente, se conectam no PuppetDB. Entre os livres, dashboards livres, o Puppet Explorer é ultimamente meu favorito. Tem o Puppet Board também. Eles conectam no PuppetDB e te mostram. Ó, esses são os nós que estão aplicando as configurações. Aqui deu erro, aqui não deu, etc. O Puppet, ele não tem a direção de empurrar a configuração ou fazer um push de alguma coisa. Para essa parte de orquestração, ele geralmente é associado com uma outra ferramenta, que o mais comum aqui é o M-Collective. Que daí tu tem um agente rodando na... Que, na verdade, ele chama na tecnologia dele de servidor, rodando na máquina. E um client rodando no server aqui, que é da onde tu empurra configurações para cá. Só que a linguagem que tu usa para fazer as coisas no M-Collective não é a mesma do Puppet. Então, fica um negócio meio esquisito e não é lá tão popular assim. Muita gente usa só o Puppet. Então, já falei aí de ser pull. Tu pode rodar ele também em modo masterless, que tu baixa o código para a tua máquina e roda ela ali. Muita gente usa assim e todas as ferramentas, as três ferramentas e as outras também, podem ser rodadas dessa forma. Tu vai lá, dá um clone no repositório e roda o código localmente. Tu programa o Puppet numa DSL, junto com os templates RB de Ruby. E agora, nas versões novas, tem uma outra linguagem de template própria do Puppet. Ele é feito aqui em Hub, Clojure e Java, mas a DSL é o que tu programa e isso é meio relevante. Eventualmente, quando tem que fazer algum módulo para estender, daí tu usa a linguagem por baixo, tem que fazer em Hub ou coisa assim. A segurança é com certificados SSL e tem uma CA própria do Puppet, que é bem fácil de manter, porque ele já te dá umas ferramentinhas para isso. Ou tu pode integrar com uma outra CA. E o M-Collective é para orquestração. Versão Enterprise, como eu falei, o Puppet é muito sobre maturidade e ele tem uma versão Enterprise aí bem forte comercialmente e tal, com um dashboard super bonito que faz um monte de coisa. Classifica os nodes, ó, esse meu node aqui é um Apache, etc. Tem uma parte de orquestração agora na versão nova do Enterprise que está entrando, só que não é software livre. E tem um pricing aí que para o Brasil é meio caro. Todos eles são. Em termos de software livre, nós temos aí o Puppet Explorer, que nem eu falei, que é feito pela Spotify, o Puppet Board. Muita gente conhece o Puppet Dashboard, mas ele é legado, não é muito bem mantido mais. Tem aí outros caras formam e tem aqui um pacotão que junta vários desses caras numa instalação fácil de subir, assim, no Vagrant, que é esse PCP, muita gente não conhece ainda, isso é um negócio da comunidade brasileira. Depois a gente vai falar mais da comunidade. Está disponível aí para quem quiser testar. Às vezes eu vou passar rápido, galera, mas os meus slides são muito para referência depois, tá? Então, vai ter o link para os slides aí, vai estar no Macadu e aproveitem lá que tem os links. Sobre o Ansible, então, o principal objetivo do Ansible, está lá na documentação dele, é simplicidade e facilidade de uso. Ele foi criado em 2012. Ele não tem lá muito uma arquitetura. No Ansible, você tem uma control machine, que pode ser o teu laptop ou um servidor. E dessa control machine, você conecta nas máquinas, sem a gente. Essa é a grande vantagem dele, alguns acham de uma desvantagem. Ou no Linux via SSH, ou Unix qualquer, né? Ou no Windows, através do PowerShell, Remoting, etc. O WinRM. E ele tem dashboard proprietário, que é esse Ansible Tower, e em termos de software livre, não tem muita coisa. O que muitas vezes se utiliza é o Handeck, que eu, se der tempo, vou mostrar um pedacinho para vocês. Então, um negócio que é sem a gente, pulo rodando local de novo, como todos. Às vezes, pode ser considerado meio lento, porque ele está usando esse CH ali, etc. Mas tem algumas dicas para acelerar ele. Se vocês tiverem esse problema, deem uma olhada. Windows, simplifica a orquestração em várias máquinas. Esse é o, vamos dizer assim, o foco do Ansible. É essa orquestração dirigida, e eu poder fazer coisas do tipo, olha, eu quero que você tire essas máquinas aqui do balanceador, vá lá, conecte no meu balanceador, e altera a configuração deles para tirar essas máquinas. Daí, depois, você vai nessas máquinas aqui, e atualiza a aplicação nelas, rebuta elas se precisar, e espera elas voltarem. Ok, elas voltaram, daí você volta lá no balanceador, e bota as máquinas de volta no balanceador. E conecta em outro lugar, faz outra coisa, etc. E tudo, até terminar. Isso é uma... Esse workflow é um negócio que fica fácil de fazer no Puppet. Bem mais fácil do que nos outros. A linguagem que você programa, ele é YAML. É uma markup language. Então, não é bem uma linguagem. Fica meio esquisito, muita gente gosta, muita gente odeia. E com templates, Jinja 2, do Python. Ele é feito em Python. Para quem curte Python e quer, de repente, programar um módulo, fazer uma extensão, isso ajuda. E a autorização e criptografia é o próprio SSH que cuida disso. Ou, no caso do Windows, o INRM, etc. Não é dele em si. O Tower é a versão proprietária. Eu ia até tirar esses slides de coisa proprietária, porque a gente está no Forno Software Livre. Ele tem uma feature agora de System Tracking também, que é meio parecido com o que o Puppet faz, dizendo, ó, essas máquinas aqui, elas estão divergindo do padrão. Elas não estão compatíveis com o que está descrito no código, etc. Ele faz esse rastreio para auditoria, etc. Tem ali algumas variantes. Vai pagar, no mínimo, 50 dólares por node por ano. E, de software livre, nós temos o Randeck, como eu falei antes. Tem esse semáforo, que é para ser uma open source alternative para o Ansible Tower. E o Foreman é uma ferramenta, que, enfim, não dá tempo de falar dela aqui, mas ele se integra com Deus e todo mundo. O Salt, então, criado em 2011. O Salt é o cara da flexibilidade. Ele tenta fazer tudo o que der para fazer. A arquitetura dele é um master. Eu tenho minions aqui, que são os agentes, no caso. Que ele se comunica com esses minions através de um protocolo de fila, de mensageria de filas ali, o ZeroMQ. Ou, então, tu tem um pedacinho agora do Salt, meio, não dá para dizer que é novo, mas... Que é o Salt SSH, que ele funciona que nem o Ansible. Ele vai lá, se conecta por SSH na máquina e faz o que tem que fazer. No caso do tradicional, aqui com minions, ele pode ser tanto push como pull. Tu pode tanto o minion puxar uma coisa, como o master empurrar o negócio. Ele também tem uma ferramenta aqui, software livre de dashboard, para tu controlar ele, esse saltpad. Mas é tudo muito cru ainda, muito estável, muito alfa. As pessoas reclamam que não é fácil. Então, flexibilidade, várias maneiras de rodar, com SSH, sem CSH, pull, push. Ele é rápido, esse negócio de ele rodar em cima de o ZeroMQ deixa ele muito rápido, ele é o mais rápido dos três, para fazer, executar uma operação e ele retornar, fazer em todo mundo já retornar rapidinho para ti. A linguagem também é um YAML com template Jinja, só que aqui, com detalhe. O teu template YAML tem Jinja dentro. É meio como se fosse macros. Tu bota um... O teu código, ele é um template, tu pode botar um for lá, um loop dentro dele, e ele vai virar uma outra coisa. Isso pode trazer problemas na hora de debugar. Python, de novo. E a questão da autorização e da criptografia é um troço meio discutido e problemático no Salt, porque é implementado por eles mesmos. Eles já tomaram um bug de segurança muito sério nisso daí. Resolveram, mas continua sendo deles, e eles agora estão investigando outras maneiras de fazer criptografia em cima disso, e está um negócio em evolução. O pessoal não costuma recomendar tu rodar Salt aberto na internet, porque a criptografia deles não é lá mega confiável. Talvez isso mude em breve. Enterprise é uma bagunça, é tudo meio que umflado, nunca dá para saber, mas eles têm uma proposta lá, mas tu contrata eles, e eles vão lá e te botam alguma coisa. Existe um dashboard, Enterprise, deles, só que quase não se tem notícias desse negócio. tu tem que catar em um vídeo do YouTube, lá onde eles vão fazer uma demonstração, lá no meio do vídeo, onde aparece esse cara. Screenshot, essas coisas, não tem nada. Nem trial. E não Enterprise tem algumas coisas, mas é tudo muito alfa ainda. Tem pelo menos uns três aqui, o Saltpad parece ser o mais promissor, ele tem uma carinha bonitinha, assim. Tem um aqui que era muito conhecido antes, o Halit está abandonado também. formam em todas. E vamos lá. Vou botar aí o slidezinho com, show me the code. Então, o exemplo mais básico, mais inicial de todos, de gerência de configuração, é o Package File Service. Porque se só desse para fazer isso, já era muita coisa. O que é isso? Eu vou instalar um pacote, aqui é o Puppet, Aqui, pacote OPFSH Server Ensure Stalled. Eu vou definir um arquivo lá, sshd.config, vou copiar ele aqui do meu código, eu tenho um... Vou copiar ele ipsis literis, sem ser template, nesse caso. Roution, usuário, modo, notify. Ah, o notify, porque eu estou dizendo aqui, eu tenho um serviço ssh que tem que estar rodando, e tem que estar habilitado. E esse notify faz com que, quando esse arquivo for alterado, ele vai reiniciar o serviço. É uma maneira de linkar uma coisa na outra. O Puppet, anteriormente, não tinha ordem implícita. Você tinha que botar coisas como um require aqui, para dizer que esse arquivo tem que ser colocado depois que o pacote já estiver instalado. Mas, na versão 4 do Puppet, agora o default é seguir a ordem do manifesto. Então, você não precisa botar mais isso, porque ele vai fazer na ordem. Isso daqui é um manifesto, que tem vários ressources, como o Package File Service. No Ansible. No Ansible, como eu estou orquestrando, eu tenho que dizer para ele quais servidores vão ser aplicados isso daqui. No Ansible, eu preciso ter um inventário. Eu preciso ter um inventário que diga assim, essas são as minhas máquinas, e é nelas que você vai atuar. E daí, ali, eu posso definir grupos, etc. E aqui, eu digo em qual grupo eu vou querer rodar esse código aqui, por exemplo. Se em todas as máquinas, ou num grupo específico, ou numa máquina específica. Então, eu dou um nome. Eu gosto que ele, geralmente, Chichi induza a botar esses nomes aqui, descritivos. Eu tenho aqui um Package, então, a PCH Server. Um Template. Nesse caso aqui, eu estou usando um Template, mas eu poderia ter copiado o arquivo só. Mesma coisa lá do Puppet. Também eu tenho um Notify aqui. A única coisa é que no Ansible, eu tenho que fazer um handler que vai tratar esse Notify. Então, eu tenho tanto um serviço que diz que ele tem que estar iniciado, quanto um handler que diz que tem que reiniciar o serviço. E esse Notify ativa o handler. Isto é uma play aplicada em all hosts, e o Package, Template e Service são módulos. No Salt. No Salt, eu tenho fórmulas. Cada um tem uma nomenclatura diferente. Fórmulas que descrevem states. Como aqui, o Packaging Style, o PCH Server, o Service.running, onde eu tenho aqui o SSH, e eu tenho o File.managed, onde eu tenho esse negócio aqui, e eu linko aqui, esse Watch In, eu linko com o serviço, quando esse arquivo for alterado, isso que eu botei no Watch In aqui, é reiniciado. Não, é chutado lá, e ele reinicia o serviço. É um pouco estranha a sintaxe, mas ela fica até mais simples de ler do que o Ansible. Então, eu vou mostrar loops agora, um outro exemplo de código. No Puppet, isso daqui é novidade do Puppet 4, no Puppet 3, não tinha loops na DSL dele, e daí você tinha que partir para umas soluções meio nojentas, quando você tinha que fazer várias coisas iguais. no Puppet 4, você já tem loops, então, você define aqui uma variável com vários caras, e você faz um loop neles aqui, nesse caso, nesse exemplo muito babaca que eu estou fazendo aqui, eu estou criando simlinks de uma aplicação lá no meu user localbin, apontando para um path da minha aplicação. Então, eu estou criando um simlink ali para cada um. No Ansible, o Ansible faz loops de um jeito muito louco. Eu tenho aqui um file, state link, está lá com o destino e origem, e eu boto aqui nessa minha task, isso daqui é uma task, essa task creates links for our app, que usa o módulo file, e usa com os itens, with itens, e daí eu boto aqui os itens que vão ser substituídos aqui, e ele faz um loop em cima disso. Tem várias maneiras de fazer esses with, tem with dict, with nested, para fazer loop dentro de loop, with file globs, para eu pegar e casar todos os arquivos que estão ali no meu source. Ela tem maneiras diferentes de quebrar a linha no Ansible aqui, se vocês estranharem, tem várias maneiras de quebrar a linha. E aproveitando para falar de, muito rapidamente, sobre uma questão de idepotência. Idempotência. O que é isso daí? é um troço que às vezes surge nas discussões, por exemplo, se alguém discutir Puppet versus Ansible e tal, porque o Puppet bate muito nessa tecla. Idepotência é a propriedade que diz se eu repetir isso daqui, o resultado é o mesmo. Então, se eu fizer duas vezes a operação, ele não vai tentar fazer duas vezes a coisa, ele só vai fazer a segunda se precisar fazer, ou só vai fazer o pedaço daquela coisa que precisar ser feita. Às vezes, parece que Ansible não tem idepotência, ou não dá bola para isso, mas, na verdade, tudo depende da programação dos módulos dele, e a maioria dos módulos respeita isso. Então, se eu for lá e apagar só um desses links aqui, ele só vai recriar esse link. Ele não vai mexer nos outros, ele não vai tentar criar os outros e dar falha, porque já existe, nem nada disso. Ele vai fazer a coisa certa, ele vai lá e vai criar só o link que não tem. Assim como o Puppet faz, assim como o Salt faz. Mas o Puppet é o cara que realmente, vamos dizer assim, preza e traz esse conceito da idepotência como um cidadão de primeira classe no ambiente dele. Salt. Como eu falei, o Salt usa template dentro do código. Então, isso daqui, para quem conhece Jinja, é um template Jinja. Essa coisinha aqui, chaves, percent, daí botam fora aqui os itens, e daí tem o texto, que é o template em si, onde ele vai substituir aqui o binário por cada um desses caras. Tu pode usar Jinja em todo lugar no Salt. Inclusive, na parte onde tu define variáveis dos servidores, que no Puppet é o Iera, no Ansible tem lá o grupo Vars, no Salt ele se chama Pillar. Eu vou lá e defino variáveis associadas aos meus servidores, que eu posso usar essas variáveis dentro do meu código. E eu posso aplicar templates dentro dessas variáveis também, com Jinja, e fazer as coisas mais malucas, fazer loops dentro da minha definição de variáveis, etc. Buenas. Ok, mostrado o código, falando um pouquinho agora de outras coisas. As baterias, batteries included. Todos esses caras, eles têm comunidades onde tu vai lá e as pessoas colocam códigos de receitas, manifestos, fórmulas ou plays para a comunidade inteira utilizar. O mais forte deles, maturidade do Puppet, é o Puppet. O Puppet Forge é um troço muito bem organizado, com muito módulo bom. E ele tem umas classificações lá entre módulos suportados e aprovados, que é meio que um selo de qualidade da Puppet. os suportados, eles são suportados pelo Puppet Enterprise. Os caras vão lá e se tu contratar o suporte deles, eles vão te dar suporte naquele módulo. Os aprovados é só um selo máximo de qualidade ali da comunidade. E o Puppet, a maioria das coisas que ele faz, ele faz com esses módulos. Tem um módulo lá para Apache, um módulo para RabbitMQ, para MongoDB, o que for. e tipos nativos, como o Package, File Service, ele tem muito poucos que tu usa para construir esses módulos. Já o Ansible, ele tem os módulos que seriam mais ou menos o equivalente aos tipos nativos do Puppet, eles são muitos. O Ansible tem uma abordagem diferente. Ele inclui um monte de coisa na distribuição, um monte de módulo que faz coisas pequenas, como, sei lá, tem lá um módulo lá para RabbitMQ User. Por exemplo, para criar um usuário no RabbitMQ, isso é um módulo que faz parte do core do Ansible. Eles são bem abertos a receber esses módulos. E eles têm holes, que os holes seriam mais ou menos equivalentes aos módulos do Puppet, um agregado maior de instruções para fazer uma tarefa específica, por exemplo, um hole que vai instalar um cluster RabbitMQ, um hole que vai instalar um Nginx, etc. Eles têm no Galaxy, Ansible Galaxy é o repositório deles de holes. E no Salt, o Salt é o Salt, porque o Salt tem várias coisas diferentes, maneiras e confusos. Eles têm módulos que eles chamam de Execution Modules, eles têm módulos que eles chamam de State Modules, os de execução, eles são numa pegada mais ad hoc, assim, do Ansible, assim, esse módulo vai lá e executa tal coisa e faz agora. e esses, ao contrário do Ansible, esses muitas vezes nem se preocupam com o Indepotence e tal. E os State Modules são a pegada mais Puppet, que é assim, aqui está definido o estado desse meu recurso e eu quero que ele fique assim. Então, eu tenho lá um módulo que trata o problema dessa maneira. Ele tem lá um Salt Contrib e ele tem lá um site Salt Starters, que é mais ou menos o equivalente aqui ao Forge e ao Galaxy. Como é que é a documentação desses caras? O Puppet é essa coisa bonitinha. Uma árvore organizada, muito bem documentado, muita coisa boa. organizada e tal e tem essa Learning VM. Para começar, para aprender Puppet, eu recomendo muito essa Learning VM. Ela é um, tu baixa lá, sobra um ambientezinho Vagrant com todo um Puppet lá dentro e ele vai ter, ele tem lá um, tu abre um HTML lá, um sitezinho dentro dessa VM que já tem um how to, um guia dizendo passo a passo para tu ir conhecendo a linguagem aos poucos com exemplos e tal, é assim, uma mamata de aprender Puppet com esse negócio aí. O Ansible, a documentação dele é mais assim, reta assim, ela é mais como se fosse um tutorial. Já a documentação dele é como se fosse um tutorial. Ela é fácil de entender, fácil de seguir, ela não é tão boa como referência quando tu quer saber assim, pô, eu quero saber tudo que há para saber sobre esse tópico aqui. Daí, às vezes, tu não acha, dependendo do tópico, porque meio que não está lá no tutorial. Então, começa, para aprender, o Ansible, tu começa lá no início, lá o Getting Started, vai lendo, vai embora, vai lendo na ordem dele ali, que é bem fácil, é muito fácil de aprender. O meu ponto muito aqui é que o Ansible é o cara mais fácil de começar e mais fácil de aprender a utilizar. E o Salt é isso aí. O Salt, sendo o Salt, ele é, cara, a documentação dele tem tudo por todos os lados, é uma floresta, ela é grande, ela é muitas vezes bonita, linda, é meio confusa, às vezes, pode até te dar uma rasteira. Eles, ultimamente, estão tentando dar uma organizada nisso e te fornecer um caminho dentro dessa floresta que seja mais fácil de achar, mais fácil de seguir, que é esse Getting Started. Então, para começar a aprender o Salt, o canal é pegar aqui o Getting Started. Comunidade. Bom, o Puppet é o que tem a comunidade mais, assim, vibrante aqui no Brasil, principalmente, porque aqui tem essa empresa, a Instruct, uns caras chamados Guto Carvalho e Miguel Filho, que ela é muito atuante, os caras estão aí há muito tempo falando de Puppet e tal, e movimentam bastante a galera, tem grupo no Telegram, tem IRC, tem as listas, tanto em inglês quanto a brasileira, é bem movimentada, tem meetups, tem os canais lá no IRC, e uma das coisas que mais bomba hoje em dia, a TI virou, o Telegram virou um negócio no mundo de TI, ela é o novo IRC, para quem não sabe, existem um milhão de grupos de TI no Telegram, tem até uma lista lá meio que catalogando eles, e o grupo de Puppet no Telegram é bem movimentadinho. No Ansible tem uma lista em inglês, existe uma lista em português, na verdade, não sei se alguém faz parte, que não tem nenhuma mensagem lá ainda, parece que não há muito interesse. Não existe uma empresa propagando o Ansible, fazendo negócio com o Ansible no Brasil. Agora, o Ansible é da Red Hat, e talvez eles até façam alguma coisa. Então, acho que falta alguma cabeça, algum pessoal que realmente gere muito conteúdo tentando propagar o Ansible. Mas existe muito interesse nele no Brasil, esse grupo no Telegram está com não é muito movimentado, mas tem um movimento meio constante, e tem bastante gente lá já. Tem uns meetups, estão meio parados, no Brasil, não tem quase nada. A lista em inglês é bem movimentada, ele tem uma comunidade forte lá fora. E o Salt não tem quase nada no Brasil. Pelo que eu saiba, não tem nem grupo no Telegram, nem lista, nem nada. Ele tem uma lista em inglês muito forte, e ele tem uma comunidade muito forte lá fora. Ele é o que tem mais contribuidores, porque o projeto é muito receptivo. Então, você vê aí, às vezes, algumas comparações na internet batendo nessa tecla, que o Ansible, o Ansible é mais, vamos dizer assim, mais receoso de receber qualquer contribuição da comunidade, porque ele, vamos dizer assim, ele quer definir uma linha para o projeto mais bem definido. que nós queremos fazer isso, nossa filosofia é essa, nós queremos fazer as coisas desse jeito. O Salt tem essa característica de querer abraçar tudo, querer fazer todas as coisas de todas as formas que as pessoas querem fazer. Então, ele recebe muito mais contribuição nesse sentido. No Brasil, é muito pouco utilizado, pelo que eu sei. eu estou voando nesse negócio. Pelo menos vai dar para perguntas e para mostrar um pouquinho o Randeck. Concluindo, de novo, esse negócio da maturidade, flexibilidade e simplicidade. Qual é que é o mais importante? Depende. Eu não consigo decidir isso nem para mim mesmo, quanto mais para vocês, cada um tem que pensar no seu caso. são três coisas que eu valorizo muito. Eu quero as três, mas não tenho almoço grátis. Então, tem que escolher o que é o mais do seu caso. Eu tinha começado com Puppet e o que eu sentia falta muito era a questão da flexibilidade de eu poder fazer principalmente a questão do modo push. Eu estou aqui com, eu tenho um código aqui, estou trabalhando nele e eu quero empurrar para a máquina de preferência sem ter que ter agente nenhum. Eu acho que o Ansible ele te dá uma oportunidade de de tu não assim tu conecta numa máquina de repente tu tem um cliente lá, tu tem uma operação para fazer, tu quer instalar uma coisa ou tem um serviço para prestar para ele. Se tu tem acesso a SH tu simplesmente vai lá, conecta via Ansible faz o que tem que fazer e vai embora e ele não precisa nem ficar sabendo o que tu usou automatizou ou não alguma coisa não precisa instalar nada na máquina não deixa resquício algum eu acho isso muito muito interessante isso é uma coisa que eu gosto muito nele. Por outro lado o Salt por exemplo te permite fazer as coisas de várias maneiras porque por exemplo eu também tenho ambientes onde o Puppet cai muito bem onde eu boto lá um Puppet Server dentro de um cliente nosso e o parque de máquinas é gerenciado por aquele Puppet Server elas estão lá eu tenho lá o meu Base System definido em cada uma quando eu preciso botar alguma coisa a mais no meu Base System elas todas se atualizam automaticamente controlado com meu código está versionado e tal quando eu disparo a nova versão eu testo numa máquina numa outra e depois eu disparo para todas e beleza está feito o meu negócio ou então eu tenho algumas instalações específicas que eu quero que sejam de determinada forma ou outra e isso tudo é gerenciado quando eu tenho o servidor Puppet dentro do cliente isso faz muito sentido mas às vezes eu tenho só um servidor lá no cliente ou um em cada lugar e eu não tenho um servidor Puppet não tem muito espaço para eu botar um servidor de gerência de configuração dentro dele e o Enspol me cai melhor e o Salt o que agrada é que ele poderia funcionar das duas maneiras poderia com a mesma linguagem resolver os dois problemas os dois cenários eu tenho aqui um repositório no GitHub onde eu estou gradativamente colocando um monte de exemplos um monte de coisas sobre esses três caras então eu tenho já ali uma instalação por exemplo completa de RabbitMQ de um cluster de RabbitMQ tanto em Enspol quanto em Puppet o Salt ainda está por vir eu tenho esses exemplinhos que eu mostrei para vocês aqui lá e eu estou instalando as ferramentas que que giram em torno de cada um então os dashboards do Puppet o Rundeck no Enspol e o Saltpad vai vir tem todos os servidores e coisas ali eu vou mostrar para vocês agora um pedacinho do do Rundeck mostrar aqui como é que ele funciona peraí com o Enspol e ele funciona Esse é o Rundeck. Ele é um software que não tem nada a ver com o Encel, com o Puppet, ou com nenhum desses. Mas ele tem sido meio que um parceiro comum em instalações de âmbio, fazendo meio que às vezes do Ansible Tower. O Rundeck serve para eu definir workflows de ações, eu defini jobs que se conectam remotamente em uma máquina e fazem uma determinada coisa. Então, ele, por padrão, o básico dele é funcionar com o SSH. Então, eu cadastro lá chaves SSH nos meus servidores, cadastro essa chave no Rundeck e daí eu posso rodar comandos via SSH nessas máquinas e eu posso organizar esses comandos em vários passos. Então, se eu tiver vários comandos, eu posso criar um job que é executar vários deles, copia um arquivo, roda o comando tal, depois etc, etc, etc. E ele tem plugins, ele suporta plugins para conectar ele com várias coisas. E uma dessas coisas é o Ansible. Ele usa o Ansible como o engine de execução dele nos servidores remotos. Então, eu tenho um projeto. O Rundeck funciona criando projetos. Eu criei aqui um carinha de exemplo. Eu tenho aqui, nesse projeto, eu defino, aqui em algum lugar, que o meu resource model é um plugin do Ansible. que isso vai fazer com que ele pegue os hosts que estão disponíveis dentro do Rundeck do inventário do Ansible. E eu boto aqui o node executor também como Ansible e o file copier como Ansible aqui também. E daí eu posso criar um job. Que, por exemplo, eu tenho aqui o meu exemplinho do loop aquele que eu fiz. Deixa eu não editar aqui. Eu vou aqui, eu dou um nome, eu dou uma descrição. Deixa eu, peraí. Eu posso adicionar opções aqui, quando, para eu, na hora de rodar, eu, por exemplo, eu tenho uma opção, eu passo uma opção para o comando que eu estou executando fazer algo diferente, variar alguma coisa. E aqui, quando eu defino meus steps, eu tenho duas maneiras de fazer. Uma delas é definir um workflow completo, onde eu vou definir um Ansible playbook como sendo o cara que faz todo o meu job. Eu simplesmente vou rodar esse playbook Ansible e isso é esse passo do meu job. Ele vai atuar em todas as máquinas e não em cada máquina individualmente. Com o Ansible, usando o Ansible como Remote Execution aqui do Randeck, eu tenho essa opção. O próprio Ansible vai lá e conecta em todas as máquinas. Não precisa o Randeck conectar em cada um. E daí eu posso adicionar mais steps aqui, mas eu fiz só esse daqui para exemplificar. Eu posso dizer em quais nós eu quero habilitar. Então, eu tenho aqui três maquininhas, aqui no meu exemplo, M1, M2 e M3, que vieram do inventário do Ansible. Ele, inclusive, deixa eu ver se aqui aparece. Não. Tem uma parte que aparece todos os facts que ele pegou. Então, tá. Eu vou aqui, nem alterei nada aqui. Eu vou dar um run job now. Ele vai lá, tá rodando o job. Beleza, rodou, tá ali succeeded em seis segundos. Eu tenho um log output aqui. E esse é o output do Ansible. Ele diz ali, ó, eu tenho uma play. Começou uma play específica, que lá eu só tenho uma. Eu tenho essa task, esse setup, ele pega as informações dos nós, caso eu queira utilizar isso dentro da minha play, por exemplo. Qual é que é a CPU, quanto de memória tem. Ele coleta esses dados, os fatos, assim como tem no Ansible ou no Salt. Ele coleta essas informações na máquina e eu posso usar isso como variáveis dentro da minha play, do meu código de gerência de configuração. E aqui ele vai me dizendo assim, o Ansible funciona assim, ele vai fazendo e vai me dando um ok ou, no caso aqui, tudo já estava feito. Então, ele me deu tudo ok aqui. E no final ele me diz que eu tive dois ok para cada um, dois ok para cada um, é uma coisa assim. E nada mudou. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu acabei de apagar um daqueles links. Então, se eu vou lá, se eu der um run again aqui. Ele vai vir aqui. E olha, ele dá lá que ele mudou um item que foi aquele que eu apaguei. Só mudou aquele. Eu ainda posso fazer o meu job aqui de outra maneira. Como eu disse antes, eu posso rodar ele por nó, onde daí o run deck faz a execução para cada nó, fazendo com que o Ansible a cada vez atune só num dos nós. Meio que dá na mesma. Só vai mudar praticamente o log output e a maneira como o run deck me reporta a coisa. Porque daí ele sabe que são três itens. Então, ele dá aqui esse complete 3 de 3 aqui. E no log output fica um pouquinho mais bonito, porque ele bota para cada um aqui. M2, M3, as tarefas que foram executadas. Buenas. Galera, é isso que o tempo permite. Estou aberto para perguntas. Estão aí os meus contatos. E-mail, Twitter. Se precisarem de algum... Se quiserem usar o repo aqui, se tiverem algum problema, ele está meio... Não está muito manso ainda. Não consegui investir tanto tempo nele. Se tiverem algum problema, podem falar comigo. Tem meu blog aí. Tem esse Papo de Cisadmin, que é um grupo que eu participo lá no Face com dicas sobre o Cisadmin. Tem o site da Propos, a empresa que eu trabalho. E esse infragil.io, que tem uma iniciativa de infraestrutura ágil no Brasil com informações bem interessantes. Tem aí outra palestra minha sobre Ansible ali também. E enquanto a gente vai para perguntas, eu deixo com essa cena pós-créditos aí com mapeamento de várias coisas entre eles. Ah, é. Agora tem esse negócio do Macadu que projeta a pergunta. Vai estar os slides lá no Macadu. Lá no próprio slide está o link que ele está publicado no meu site já. É só entrar lá. Tem um monte de links nessa palestra para vocês conhecerem mais e tal e tomar a decisão de vocês. Não tem um que seja melhor ou pior. Tem o que é melhor ou pior para o teu caso, para a tua situação. Alguém aí tem uma pergunta enquanto isso? Pode ser? Alguém aí? Perguntas? Perguntas? Vamos lá, sem timidez. Alguém? Ajuda. Opa. Tudo bem? Meu nome é Rafael. Você já teve alguma experiência com o Docker? Com algum desses? Sim. O Docker é um outro assunto ainda dentro de tudo isso. Mas assim, um Docker, tem lá o Dockerfile, ele te permite construir aquele container de várias formas. entre elas, tu pode usar Ansible, Puppet, Salt. E daí, varia, assim, tem um projetinho até, por exemplo, para o Ansible, que tu, que ele se comunica, tu não tem que mais instalar o Ansible dentro do container ali para rodar ele. Ele consegue se comunicar de fora. Então, tu, porque senão, tu acaba assim, ah, o Puppet, tu vai ter que instalar o Puppet dentro do container para conseguir rodar o Puppet lá dentro. E daí, depois, tu vai ter que escolher entre deixar o Puppet lá dentro, que deixar o Puppet dentro de um container para sempre ficar gerenciando ele feito uma VM, não é um troço que faça lá muito sentido, geralmente. Mas, então, daí tu vai escolher entre tirar o Puppet ou deixar ele lá dentro. Mas tem isso também. Com o Ansible, tu consegue fazer de fora. E daí, tem umas variações, porque cada comando que tu executa dentro do Dockerfile, ele vira um layer do File System. Então, tu fazer tudo com um comando que vai usar o Puppet ou o Salt ou o Ansible e fazer tudo de uma vez só, talvez não te gere a coisa mais otimizada em termos desses layers do File System do Docker. Então, talvez tu tenha que separar, mas, talvez, por outro lado, pode ser útil para tu agrupar esses layers, em vez de cada layer ser um comandinho mísero, fazer layers mais inteirinhos de forma organizada. Opa, tudo bem? Meu nome é Igor. O Igor. Eu estava fazendo experimentos com o Puppet e o Ansible e eu vi que, em muitos fóruns, eles falam que um dos problemas do Puppet é a retrocompatibilidade. Eu só não cheguei a ver muito a fundo o que seria esse problema. Não sei se tem como falar um pouco disso. Retrocompatibilidade de código, será? De código novo? De teu código ser mantido? Porque o Puppet mudou um pouco ao longo do tempo. Então, o código que tu fez lá para o Puppet 2, ele pode não estar rodando mais agora no Puppet 4. Isso talvez seja um problema. Mas eu não sei, acho que não é muito relevante, não. O Ansible também evolui e tal. Acho que não tem nenhum que seja particularmente muito focado em manter a retrocompatibilidade 100% o tempo inteiro. O Puppet tem uma preocupação com isso. Quando eles resolvem tirar algo da linguagem ou mudar, ela passa por um tempo que ela está deprecated e ele vai te dando warning. ó, isso aqui está deprecated. Muda esse código. E fica um tempo nisso até eles realmente retirarem o negócio. Então, não sei se o problema de retrocompatibilidade era algum outro viés, mas acho que não é muito de se preocupar, não. Se tiverem mais perguntas, falem diretamente com o palestrante porque o tempo excedeu. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente.